Não pode ser que essa foto Ele é com o que se cai Ele é... Uau! Quando? Um... 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 Um, que... Um... O que está? Braga! Sim! É que sué, un... Salve! Eu vou fazer uma comida VIDA. E o que você vai fazer, como eu queria, e eu quero fazer um café. Chega a minha casa, é você que quer um café, para que você esteja? Não, dá para que eu esteja. Já está aqui. Até aí. Estou aqui. Estou aqui fazendo esse café. Não tem mais. Mãe, você vai... Você vai... Você vai... Você vai... Você vai... Vocês... Para mim... Para mim... Pupi e a vida... Pupi e a vida... Então, a grande garota... A soaii Levante eu... Asamuai Assim, foda-se Maio Veja Com Espírito